5, 4, 3, 2, 1 Este é o Centro de Tecnologia do Hoje Sábado, localizado em Miami, nos Estados Unidos. É... na verdade não. Este daqui é realmente o Centro de Tecnologia do Hoje Sábado, olha que bonito. Mas ele está localizado em Arasatuba mesmo. E hoje nós vamos procurar os Pokémons! É... na verdade não de novo. Nós vamos procurar os Robôs! Porque nós queremos saber como que os Robôs vivem, o que eles comem, como se reproduzem. E eu vou dizer mais! Os Robôs estão muito mais próximos de nós do que nós podemos imaginar. E para entrar no mundo dos Robôs, o Departamento de Investigação do Hoje Sábado encontrou pessoas que dedicam parte de suas vidas para dominar essas criaturas feitas de fios, sensores e baterias. É, isso realmente é muito interessante. Mas por que será que os Robôs são tão úteis? Nesta empresa que produz armários de cozinha, os Robôs foram introduzidos na linha de montagem e fazem a impressão de pequenos vincos nas chapas de aço. Os Robôs fazem este movimento o dia inteiro e podem ficar 24 horas ou até vários dias sem se cansar, sem precisar comer, ir ao banheiro ou dar uma olhadinha no celular para ver se chegou aquela mensagem no WhatsApp. Ele retira a chapa aqui da mesa aqui e é jogado dentro da prensa. A prensa estampa. No que ela está estampando, ele já está colocando outra chapa e já está retirando outra aqui. É um serviço contínuo. Isso não para. Apesar de ser um robô completamente automatizado, ele precisa da supervisão de um humano. Isso. No caso, a gente tem um funcionário que verifica peça por peça para que não aconteça de sair peça com rejeito. Então, isso, o rapaz está ali e essa peça também é calibrada para poder fazer parte da parte de montagem. Então, ele está acompanhando peça a peça para ser calibrada para ir para o carrinho de armazenamento para pintura. O robô em si só está fazendo o trabalho aqui de estampa. Ele está estampando as forcas. É, mas isso aí, gente, é só o começo. Porque depois do intervalo, vocês vão conhecer a Betty. A Betty é uma robô fêmea que foi construída por estudantes de uma escola de Arassatuba. Mas, espera aí, gente. Robô fêmea? Não existe robô fêmea. Claro que existe, bobinho. Eu sou a Betty. Sou feita de Lego. E realizo salvamentos. Gente, depois do intervalo, nós vamos conhecer a Betty. E saber do que ela é capaz. Agora há pouco você conheceu robôs projetados e programados para trabalhar em uma linha de produção de armários de aço. Mas eles vão além. Existem robôs bem maiores e que constroem partes de tanquinhos de lavar roupa. Os robôs gigantes interagem perfeitamente com os funcionários de carne e osso. E garantem a precisão do trabalho de maneira impressionante. Ah, esses robôs. Mas é o seguinte, agora vocês vão descobrir de uma vez por todas que os robôs podem ser diferenciados entre o sexo masculino e o sexo feminino. Nós vamos conhecer a Betty, uma robô fêmea que foi construída por alunos de uma escola de Arassatuba. E nós vamos descobrir do que a Betty é capaz. A Betty tem oito sensores e foi projetada por alunos do SESI para percorrer a linha preta, mudar de direção nos pontos verdes e desviar dos obstáculos. A simpática robô é o resultado de seis meses de trabalho e estudo de robótica desta turma. A Betty tem que subir esta rampa para realizar um salvamento na parte superior do percurso. A Betty tem que seguir um percurso e nesse percurso ela tem que seguir uma linha, uma linha preta. Ela tem que passar por obstáculos, desviar dos obstáculos, tem que passar pelos redutores, tem que andar, não se perder na gap, que é um espaço em branco, onde o robô tem que seguir. Subir uma rampa e chegar na sala 3, resgatar a vítima e colocá-la no local determinado. O que faz a Betty andar sozinha? Como é que pode? Ah, simplesmente. Temos os sensores que mandam ela seguir a linha preta da placa, que manda a informação para o Arduino Mega, que é praticamente o cérebro de todo robô. O que manda em todo ele é a placa Mega, que vai mandar na outra placa, que vai mandar nos motores. A minha maior participação foi na parte da programação, então no caso eu faço todo o comando, programo ela todinha e mando para a placa Arduino e a partir da placa Arduino é que ela vai realizar o percurso. Então na verdade eu acabo mandando o que ela vai fazer, eu mando ela seguir linha, desviar do obstáculo, desviar do verde e assim por diante. Então quer dizer, você manda no cérebro da Betty. Exatamente. Junto com a Beatriz eu fiquei responsável por programar, por fazer realmente o robô andar. Essa parte de programação, de fazer os comandos, de realizar os comandos, foi eu e a Beatriz. Eu sempre tive interesse, sabe, de construir algo tipo robô, esses negócios. Desmonta carro. Sim. Quer dizer, fazer um robô é simples. Ah, não é tão, né? Aqueles robôs que montam carro, né, gigantescos assim. É, quer dizer, é bem mais difícil de construir. Voltando a falar de robôs, dá só uma olhada nessas gracinhas. São robôs humanoides, projetados para imitar os movimentos humanos. Já essa cantora famosa no Japão não é humana. É uma robô fêmea afinada e que dança e até interage com os fãs. É isso mesmo, essa robô aí tem fãs. Pode parecer assustador, mas os robôs já fazem muito mais do que andar e interagir com os humanos. Eles correm, servem café e servem de companhia para humanos que vivem sozinhos. Mas claro que essa tecnologia é japonesa e ainda está muito longe de nós aqui no Brasil. Diferente da Beth e dos robôs que fazem tanquinhos e impressões em chapas de aço. Esses já estão pertinho da gente. Quem sabe um dia os robôs dominam o mundo. E vão demorar. Ai! E você vai mandar no cérebro deles. Você chega num posto de gasolina, o robô te atende e coloca gasolina para você. Chega no supermercado, ele pega o produto para você. Principalmente para fazer serviço de casa. Ah, sensacional. Para você passar roupa, já entra o robô e passa roupa. Igual dos Jacksons. É, não vai demorar muito não, eu acho. Está caminhando para isso, algumas coisas assim, os robôs já fazem. Tchau, tchau, tchau.